Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Te ver as roupas dos céus meus Estou com os seus desejos de passar Não precisa dizer nada Dizer nada Você não precisa dizer nada Dizer nada Vem pra cá Vem pra cá Veja as sombras na parede A luz dançando na sua pele Vem pra cá Vem pra cá Nosso silêncio é mais caro do que eu Nos seus olhos estão contando tudo Pois você não precisa dizer nada Dizer nada Você não precisa dizer nada Dizer nada Dizer nada Vem pra cá Dizer nada Dizer nada Dizer nada Dizer nada Dizer nada Dizer nada Dizer nada